Alguns cavalos ficam soltos próximos ao lago do São Fernando. A situação se repete todos os dias. O problema é que os animais muitas vezes vão para as ruas e também para a BR-369. E em várias dessas situações, acidentes quase aconteceram. Moradoras daquela região reclamaram através do programa Comunidade. Olha, eu vou falar a respeito daqueles cavalos ali na pé do São Fernando, do Jardim Primavera. É, mas eu não estava ali, nós fomos pescar, domingo retrasado. E vinha a faixa de uns 5, 6 cavalos, parece que tinha uma erguinha no meio. E eles travessaram ali, e solta aí naquele gramado ali perto do lago. Certo. E veio um cavalo daquele e travessou a pista. E vinha vindo um carro, menina. Mas é, nós vimos outra, nós vimos assim na nossa cara o desastre. O cara foi freando, foi freando, foi tirando, tá? Nós falamos, pelo amor de Deus, as pessoas não têm consciência do que estão fazendo. Não, não têm consciência nenhuma, porque pode ocasionar um acidente com o corte. Tem a rodovia. Com certeza. Não, 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 não. Mas ela vem, vem com tudo. E o cavalo travessou, e o rapaz, ele brecou e veio brecando aqui, saiu até fumaço embaixo do carrinho do rapaz. Quando tivesse pegado ali, era uma coisa do outro mundo que acontecia ali. Com certeza. Ela vai pisca da gente, ela vai vir embora, pai da tarde.